Fala aí gente, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bora começar mais um diário de obra por aqui. Estamos aqui. Estou aqui nas alturas em cima da casa para mostrar para vocês que nós finalizamos aí a estrutura da primeira parte do telhado, né? Digamos assim. Se pudesse fazer ali na garagem já estaria pronto também, mas vai ficar para uma próxima. Logo a gente finaliza ali também. Mas vou mostrar para vocês que legal que ficou, gente. Nossa, ficou muito top. Agora sim a gente já consegue colocar calha. Posso ficar muito tempo aqui em cima, não? Porque eu estou sem protetor celular. Nossa, que Nutella. Não é porque senão queima metade do braço. Fica ridículo. Tira a camiseta. Parece que está com camiseta. Ah, tristeza. Esqueci de passar protetor. Hoje está um sol aqui para cada um. Então, pessoal, finalizando agora essa primeira etapa da estrutura, o que vai funcionar. Acabou até, inclusive, acabou de sair com um profissional, um calheiro, né? Ele veio fazer o orçamento para a gente. Da primeira etapa da calha, que são as calhas coxo. Então, essa calha coxo, né? Ela é a calha que recebe o volume de água do telhado. O maior volume de água, né? Que corre aí nas telhas, cai na calha coxo. E da calha coxo, elas vão escoando ali pelos condutores, né? Que aqui a gente colocou os condutores embutidos. Então, é mais ou menos assim. E a sequência é essa. Madeiramento. Depois, calha coxo. Depois, telha. E depois volta a última etapa aí da calha, que é dando acabamento, né? Que são as calhas rufo, né? Calha rufo. Pingadeira. Todas essas calhas aí. Então, agora com isso, semana que vem a gente já tem aí calha. Tem atualização aí. O calheiro já vai estar por aqui fazendo a instalação dessas calhas coxo. Olha que legal daqui de cima que fica o visual. Prontinho, ó. Estrutura em madeira. Fica muito legal. Muito prático, rápido pra fazer. Não que as outras também não sejam, né? Mas super rápido, pessoal. Só prontinho. Agora é só montar, né? Então aqui, só reforçando aí. De repente, já chegou alguém agora nesse vídeo, né? A gente tá utilizando aqui a madeira cambará, rosa. Madeira de procedência, com nota fiscal. Madeira com DOF, né? Até fica de dica aí, pessoal. Quem for construir, se for utilizar a estrutura de madeira, procura uma empresa que venda uma madeira de qualidade, tá? Cambará é uma ótima madeira. Cambará rosa. Conversa aí com o seu pedreiro, né? E selecione bem a empresa também pra você não ter problema e ter todos esses certificados aí. Por exemplo, aqui na nossa cidade, Amanda já explicou isso aí. A prefeitura aí exige, né? A nota fiscal e o DOF, que comprova a origem legal da madeira. Então, por isso que a gente tem que ter, né? Então, aqui finalizado. Essas ripinhas que vocês estão vendo aqui no meio aqui, ela vai sair, tá, pessoal? É só um guia mesmo pra marcar a distância aí entre as vigas, né? Os caibros. Então, na hora que a gente for começar a colocar, soltar as telhas aí em cima, vai sair isso daí. Depois eu vou descer ali e vou mostrar pra vocês os pontalhetinhos do coxo central que faltavam. Que já estão prontos também agora. Olha que legal. Isso que é top, né? Aqui eu tô em cima do telhadinho do escritório, lavanderia e lavabo. A gente vai fazer duas quedas também aqui por causa da altura da platibanda, né? Ficou mais baixa aqui. Então, a gente faz duas quedas. Duas caídas, né? Uma caída aqui e a outra. Aqui ela se encontra em formato de V. E aqui a calha coxa. O coxa a gente fez com 30 centímetros, pessoal, de largura. Até serve de dica também a questão de economia, né? Pessoal fala assim, ah, economizar, vamos colocar um coxo mais fino. Eu acho que não vale a pena, sabe, pessoal? Até serve de dica também. Se você for fazer a hora que você chegar na etapa da calha, tenta colocar um coxo de 30. Ele tem uma vazão maior de água, né? Ah, mas é mais caro, Júnior, porque aí tem a opção mais barata que é 20. Tudo bem, o 20 ele vai ficar legal também. Mas você concorda comigo que 30 a vazão vai ser maior. E a calha, quanto mais é mais, sabe? Então, não subestime, coloca bastante condutor, pontos de condutores. A calha coxa, né? Coloca também a 30, porque vai dar uma economia boba, sabe? Então, vai dar uma diferença pequena para o benefício que você vai ter. Porque numa dessa aí, eu já vi já a pombinha fazendo o ninho em cima, na boca do condutor. Tanto lugar para fazer, eu vou fazer o ninho justo ali. E aí, entope a calha. A calha é estreita, não tem muito ponto de vazão. Então, façam aí o coxo de 30 que é sucesso. E agora aqui em cima, aqui é o pé direito da sala. Eu vou subir, que agora eu já consigo subir. Ai, que legal que ficou também aqui, gente. Top, né? Também é a mesma história, né? Aqui ficou mais baixa a platibana. Então, ficou mais baixa para o lado de dentro, tá? Lá fora ela fica maior, o visual. Então, uma caída só não ia dar certo. A gente fez duas, não muda nada. O material é o mesmo. E o custo também é o mesmo, né? Então, a caixa, o coxo central, tá correndo bem aqui, ó. Olha que legal que ficou. Joga o coxo aqui. Depois é só soltando as telhas aí. Que fica muito bom. E agora aqui é a torre da caixa d'água. Também já tá prontinha. Finalizado. Não sei se vai por mais algum caiba aqui. Pode ser que ponha. Vamos ver depois. E o coxo é ali. Vai ficar um coxo legal também. É a mesma questão, né? 30. E os caibros aqui apoiando. Aqui tá apoiando na parede. E ali a gente colocou o caibro. Para dar uma reforçada a mais, né? O caibro tá até passando para cá. A viga, né? Quer dizer. E ficou muito top, né, gente? O que vocês acharam? Gostaram? Quem mais aí fez estrutura do telhado em madeira também? Deixa nos comentários. Deixa eu descer aqui agora. Porque tá meio difícil para eu descer aqui. Não tem onde eu pisar. Eu vou ter que pendurar aqui. Pisar nesse andame mole. E descer. Aí eu já continuo o vídeo. E aí é aquela história. Se eu continuar o vídeo é porque eu consegui descer. Se eu não continuar o vídeo é porque eu caí. Aí eu vou descer. Pera aí. Sim, está tudo certo. Consegui descer. Em segurança. Deixa eu passar para o outro lado ali. Então, igual eu falei, gente, ó. Né? Essa partezinha aqui que é a garagem vai ficar para depois, né? Porque daí a gente vai ter que retirar aí as escoras. E está tudo certo. Deixa eu vir para cá. Agora esse lado aqui também finalizado. Que a maior parte do telhado é aqui, né? A casa é aqui. O que faltava, então, eram os pontaletes aqui. Das vigas aqui da calha coxa. Estava só apoiado nos blocos. Então já estão aqui com os pontaletes, ó. Bonitinhos, instaladinhos. Olha que legal que ficou aqui em cima, ó. Muito bom também. E... Finalizado, né, gente? Dois dias a gente montou tudo isso aqui. Muito bom, né? Que saiu aqui. Depois a gente prega aqui, ó. E está tudo certo. Mas basicamente dois dias a gente já finalizou tudo isso aqui. Muito rápido, né? Nossa, me pensa num sol que está aqui. Meu Deus do céu. E... Agora é só mandar bala na cobertura. As telhas, né? As telhas, pessoal, a gente vai estar definindo aí. Mas na próxima semana já tem novidade. A gente fala pra vocês aí também. Desse lado aqui. Que agora ficou difícil pra andar porque... Tem que ficar pulando as... As vigas. Aqui ficou meio chatinho porque... Espacinho pequeno, né? Tipo um corredor. Vai ter que pôr uma calha coxa aqui. E daqui jogar o cano... Em algum desses condutores. Provavelmente naquele condutor ali, ó. O branquinho aqui. Não tem aonde... Não tem um outro condutor melhor pra gente jogar ele. Depois só tem outro que é mais longe. E aí joga ali e tá tudo certo. Ai, vou dar uma descansada aqui porque dá uma canseira pra descer agora ali. E aí, pessoal, gostaram? Ficou legal ou não? Muito bom, né? Ah, eu gosto bastante dessa estrutura assim de... De madeira, sabe? Eu acho que fica legal e... Não... Inficialmente vai ter algum tipo de problema, né? Depois que montou isso aqui já era. Não tem mais problema não. Fica tudo certinho. E aí aqui agora a gente pode usar tanto a telha fibro-cimento... Quanto a telha termoacústica, né? Ou sanduíche. As duas telhas, elas... Podem ser instaladas aqui tranquilamente. Ficar... As duas vão... As duas ficam... Ficam bem legais. Colocar aí. Agora na próxima semana a gente já tem que definir isso aí, né? As telhas... Pra... Pra começar a instalar isso aqui, né? Porque... Começar a soltar essas telhas aqui. Tem um tempinho ainda porque eu tenho um calheiro ainda, né? Precisa acertar... Uma agenda legal dele, né? Disponibilidade deles. Pra eles estarem... Vindo aqui soltar... Todas essas caras coxas. Quando eles forem instalar, vou fazer um vídeo e mostrar pra vocês. É bem legal o processo. Os testes que eles tem que fazer, né? Tem que encher a cara de água. Esvaziando. Ver aonde a água para. Aonde a água parar. É aonde ele tem que fazer o ponto. Pra colocar o condutor. Então, por exemplo. Ele vai encher essa cara de coxa aqui. É grande, hein? Ela começa aqui. Ela atravessa. Ela vai lá na frente. Enche isso aqui de água. Daí ele solta a água. Ela vai começar a correr, né? Aonde ela parar. Porque às vezes ela fica um pouquinho torta, né? Vamos supor que ela para aqui. Vamos supor que eu ponha um condutor ali. E a água imposta aqui. Então não, né? Então eu tenho que... Impostou aqui eu ponho um condutor. Que aí depois eu só vou ligando direto nos condutores que estão fixos, né? Então... É mais interessante fazer assim porque a gente consegue trabalhar melhor aí nesses pontos. Então fechou, pessoal. Atualização aí pra vocês. Basicamente todo o trilhado finalizado. Agora só. Ali da garagem. E finalizou. Ali é meio período. Os caras fazem. Os caras levam dois dias pra fazer tudo isso aqui. Imagina só ali, né? Logo, logo. Mais uns dez dias aí a gente já consegue tirar as escolas e finalizar tudo. Fechou? É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Acompanhe também lá no Instagram. Conteúdo legal por lá também. Fechou? Eu espero vocês aí no próximo vídeo, gente. Até mais. Fui. Fui.